Ação central, olha só o trânsito que tá isso aqui cara, engarrafamento Ainda bem que a gente não pega trânsito né cara, a gente pegou ali o corredor de ônibus Só que isso aqui é só o semáforo também né cara Depois que passa o semáforo aqui já fica tudo tranquilo Mas olha só, isso aqui merece até uma foto hein galera Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Bom galera, estamos iniciando aqui mais um gameplay de OMC 2 E nessa gameplay galera, vamos tá trabalhando hoje na linha 500 aqui no mapa Vilarejo 5.0 Beleza, estamos aqui com a aviação Colombo galera É isso aí, vamos tá trabalhando hoje na aviação Colombo Se eu não me engano é a primeira vez que eu tô trabalhando nessa aviação aqui Essa skin aqui foi feita aí pelo Eduardo Felipe Tá, estamos aqui com o Mondego do Marcos Elias Olha só galera, esse é o Mondego aqui, então ele abre só do lado esquerdo tá Tem outro Mondego que ele abre do lado direito Como a gente vai utilizar corredor Então nós só vamos usar esse lado aqui das portas, tranquilo? Agora são 5 horas e 9 minutos galera O horário previsto pra ele estar saindo é 5 e 13 da manhã Então tá bem cedinho, já vamos tá pegando os primeiros passageiros ali Como vocês podem ver já tem alguns passageiros que tá ali no ponto de ônibus Tranquilo? Essa aqui é a linha 500, vamos tá fazendo a rota 1 Então vamos tá configurando ali que a linha aqui antes da gente tá parando nosso ônibus lá É, vamos aqui abrir nossa planilha Vamos tá colocando aqui a linha 500 Eu não sei se meu programa de gravação galera tá pegando a planilha pra vocês aí Beleza? Mas vamos tá configurando aqui certinho Estação central já tá aqui Já podemos fechar aqui o cronograma do nosso ônibus né Já que nós já configuramos tudo certinho e a linha já tá aparecendo ali Estação central né, que a gente tá indo agora E galera logo no início Já quero deixar um salve aí pro Will e pro Luan Silva Tamo junto rapaziada A gente tava trocando uma ideia lá no grupo do WhatsApp Um forte abraço pra vocês E também um forte abraço pra galera aí que compareceu lá no vídeo do Vinícius tá Que na última gameplay eu pedi pra vocês dar uma passada lá no canal do Vinícius Deixar um apoio maroto pra ele lá beleza E comentar lá que eu ia tá mandando um salve salve E um agradecimento pra vocês aqui logo no início do vídeo Que é o Jefferson Wesley O Geoplay O Italo Williams O Graudson O Canal Crazer O Felipe Martins O Rafael Oliveira O Kaique Neves O João Vitor O José Farias E o Jânio Matos Galera muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês aí Tamo junto de coração mesmo Valeu mesmo rapaziada Vou tá fechando aqui a porta do ônibus galera Já vamos tá estacionando nosso ônibus lá Tá faltando aí dois minutos pra gente poder tá saindo Então vamos lá então Vamos que vamos Boa viagem pra todos nós aí Mais um dia de trabalho né galera Como sempre aí né Esse nosso ônibus aqui parece que tá meio bugado O José se bugou Ô louco O José foi o Bastante tempo a gente parado ali Vamos continuar com ele aí Se tiver Se tiver ruim esse ônibus aqui Nós vai ter que substituir o busão Vamos lá Ih rapaz Nosso ônibus aqui tá meio que jogando de lado galera Deixa eu parar o ônibus aqui Tá ligando aqui o pisco de alerta Vamos ver se a gente chama aqui a assistência aqui Vamos ver se Os ônibus melhor Os ônibus não melhoraram A gente não vai ter que trocar de ônibus hein Rapaz nosso ônibus tá ruim galera Eu vou ter que parar aqui Infelizmente eu vou ter que chamar aqui a assistência aqui Pra gente poder tá trocando ônibus né Porque esse ônibus aqui não tá muito legal não cara Já volto então Prontinho galera Conseguimos arrumar nosso ônibus aqui tá É algum probleminha técnico mesmo Já dá pra gente poder tá continuando nossa viagem aqui Do nada o busão começou a ficar doido cara Oxi Então vamos lá galera Já vamos tá pegando aqui os primeiros passageiros então Olha só hein Bastante passageiro hein Primeiro passageiro quer dizer Eu acho que essa linha aqui deve começar umas Por volta de De quatro horas da manhã Quatro e meia da manhã mais ou menos Eu acho que é a primeira viagem Olá Parece que não há luz no ônibus Dá até medo de ter um Hoje não há tudo assim Pronto galera Ixi a galera já é Logo cedo já reclamando Bom dia Olá Olá Olha só galera Nós como função de passageiro Olha que maneiro Nossa senhora que barulho Rapaz bom dia Bom dia Aí galera Hoje nós estamos na função Cobrador do busão hein Olha só que top cara Show de bola hein Quem quiser ser cobrador aí ó Demorou hein Tem uma vaga aqui disponível Tem mais um carinha aí Bastante gente aí dentro do ônibus Agora são cinco horas e onze minutos Faltando aí dois minutos pra ele tá saindo Vamos tá adiantando aqui um pouquinho o relógio né galera Vamos colocar aqui cinco e treze Vamos ver se vai vir mais alguém Eu acho que não deve vir mais ninguém Então vamos sair aí então Fechar aqui a porta do nosso ônibus Vou colocar essa outra câmera aqui Que fica legal Então vamos que vamos então hein Já estamos Já embarcamos aí Vinte e nove passageiros Agora são cinco horas e quatorze minutos Nós o busão da aviação Vamos tirar aí da hora Show de bola Logo no início o semáforo aí Se o passageiro fala Cê é louco tio Aí sim hein galera Tá muito bem modelado esse ônibus né cara Show de bola Deixa eu abrir aqui um pouquinho a janela Tá com temperatura aí de dezesseis graus Nesse exato momento Bora não filho O pessoal espera Fechar o semáforo pra poder andar Cara cê é louco Tchau Tealo Tchau Tá com Alex Tchau Vamos A galera me pergunta direto aí como é que eu faço para poder estar colocando aquele GPS do lado ali, como é que eu faço para estar colocando aquelas informações dos passageiros ali em cima, galera isso aí foi tudo uma DLC tá, aquilo ali é uma DLC de GPS que eu comprei, aquelas informações ali de cima faz parte do Multiplay né, que eu adquiri também que faz parte do DLC, então ambos são com preços galera, tem uns preços diferentes, o GPS é um preço e aquela informação que vem junto com o Multiplay é outro preço né, que na verdade você compra o Multiplay que vem com aquelas informações logo ali em cima, então não é nenhum tipo de mod que a gente baixa na internet e tal e coloca, é um DLC que você compra na própria Steam tá, e já vai vir com essas informações aí. Agora nesse exato momento galera, nós começamos a pegar aqui o corredor de ônibus e vamos até a estação central. E aí E aí E aí e vamos tá deixando aqui o busão tentar parar no ponto certinho né cara que é meio complicado né bom dia bom dia Olá bom dia daqui a pouco esses pontos de ônibus aqui tá cheio de molecada indo para a escola para quem entra aí seis seis e meia da manhã sete horas e quer dizer para quem entra não para quem pega ônibus nessa hora né bom dia bom dia olá bom dia olá tudo bem bem bom dia e já temos aí 31 passageiros embarcados essa região aqui ela tanto dessa pessoa se tanto a gente pega também né Vamos que vamos, hein Ambos vão da hora Olha só, galera O trânsito já do outro lado, cara Já se formando Parece a marginal aqui, né O trânsito já do outro lado O trânsito já do outro lado Eu já gravei nessa linha aqui, galera Mas já tem bastante tempo Eu gravei nessa linha Olha só a placa do nosso canal ali Matrix PM, estamos juntos Olá, bom dia Não é nem pra falar muito dos passageiros, né Os passageiros praticamente estão embarcando Longem, cara, de nós Só tem um carinha aqui Que gosta pra nós Os passageiros conversam Você é louco, cara Nossa, Nange, eu parei, cara Olha só, galera Pode ser que vai ficar um pouquinho pesado pra nós Aqui o jogo Eu deixei estar tudo no máximo, galera Coloquei tudo em mil, cem, cem por cento de tráfico Deixei tudo no máximo Só pra gente se trondar mesmo aqui, galera Então pode ser que vai dar um pouquinho de lag aqui Mas nós já estamos chegando aqui no ponto final A estação central É, creio que ali já termina o corredor de ônibus, né Por isso que a gente já está deslocando pra essa faixa daqui Que daqui a pouco a gente já vai estar virando na direita Logo ali na frente, né Porque senão depois pra gente poder Conseguir colocar o ônibus desse lado aqui Fica bem complicado Conforme a gente está sem passageiros Então já viu como que é, né O motorista, assim, desloca um ônibus pra um lado e pro outro Como um bebo, cara É muito complicado Devido aí aos motoqueiros, né A galera, então, é bem complicado mesmo Mas aos poucos nós vamos estar mudando de faixa aí Olha só O trânsito aqui está bem pesado Bem carregado mesmo Eita, bicho, piruleto Deixa o semáforo fechar É brincadeira, né Então é isso aí, galera Nosso ônibus aí Já estamos chegando aqui no ponto final Na estação central Olha só o trânsito que está isso aqui, cara Engarrafamento Ainda bem que a gente não pega trânsito, né, cara A gente pegou ali o corredor de ônibus Só que isso aqui é só o semáforo também, né, cara Depois que passa o semáforo aqui Já fica tudo tranquilo Mas olha só Isso aqui merece até uma foto, hein, galera Deixa eu tirar uma fotinha aqui Vamos ver se eu consigo Aê, tirei uma fotinha aqui Maneira Vamos tentar fazer a capa do nosso vídeo aí Aê, tirei uma fotinha aqui E aí Aê, tirei uma fotinha aqui Ah, moleque Estamos chegando aí Estamos chegando aqui no ponto final, então Deixar que os passageiros aqui desembarcar Então é isso aí, galera Se vocês curtiram o vídeo, galera Deixa aquele likezinho maroto Compartilha com seus amigos aí Que isso aí é muito importante E deixa aqui nos comentários aqui O que vocês acharam de mais um vídeo aqui no canal Matrix Beleza, galera? Então, em breve Vou estar soltando um vídeo de simulação ao extremo E também a gente vai estar fazendo a continuação dessa viagem aqui Que seria fazendo ela a ida, né Agora, indo lá para o Parque Vila Verde Eu acho que é uma coisa assim, galera É a volta dela que seria Deixa eu ver aqui agora o nome Para vocês aqui É Parque Vila Verde, cara A volta dela seria essa aqui, galera É linha 500, né Estação Parque Verde É isso mesmo Estação Parque Verde Beleza, então o próximo vídeo Vou estar só mudando de viação, né Para não ficar com a viação A mesma Se caso vocês quiserem também que eu faça a mesma Não tem problema nenhum Só deixar aqui nos comentários Galera Um forte abraço para os inscritos Muito obrigado mesmo E até uma próxima gameplay Valeu, falou E foi Tamo junto É nóis Salve galera Obrigado pela visita Deixem o seu like no vídeo E se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se E aí E aí E aí E aí E aí E aí